Este ano, o Fórum Socialismo realiza-se em Leiria. Ao todo, haverá 50 debates e mesas redondas à escolha sobre política nacional e internacional, ambiente, cultura, história, trabalho e sexualidade. Como sempre, propomos momentos de debate aberto e plural para criar pensamento. Na abertura, na noite de sexta-feira, vão intervir Marisa Matias, Luís Fazenda e Martina Anderson, do Cinefine, da Irlanda, sobre as políticas europeias atuais e a ascensão da extrema-direita. Ao longo de sábado, entre as 10 e as 19 horas, e domingo, entre as 10 e as 15 horas, os e as participantes poderão escolher entre várias sessões simultâneas, com intervenções, entre outros, de Celso Cruzeiro sobre o Estado da Justiça, Pesará Correia e Zé Manoel Rosendo sobre o mundo em guerra, Ana Matos Pires e Rita Oliveira sobre a saúde mental em Portugal, Fernando Oliveira Batista sobre a interioridade e o combate aos incêndios. No domingo, José Mário Branco irá falar sobre a impossível neutralidade do canto. imediatamente antes da sessão de encerramento da carga de Catarina Martins. Tudo isto vai acontecer a partir do próximo dia 31 de agosto e até 2 de setembro na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria. Aparece e traz outro amigo também.